Fala, galera! Tudo bom? Aqui quem fala é o professor Pedro. Uuuuh! E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma questão de concurso. Ah, não! Isso é muito difícil! Concurso para a Prefeitura de Santos. Vejam bem. O maior número par de dois algarismos que dividido por três deixa resto um é A90, B92, C94, D96 e 98. Todos esses números aqui, como vocês podem ver, são pares. Todos esses números possuem dois algarismos. Então o que interessa para a gente é isso aqui. Dividido por três deixa resto um. Sabemos que resto é quando a gente faz uma divisão e não dá uma divisão exata. Fica sobrando um numerozinho. Aqui a gente quer que sobre um. Para ficar mais fácil, em vez de a gente começar a fazer uma divisão e tentar achar qual que deixa resto um, vamos deixar o resto um primeiro, tirar um primeiro e ver qual número dessas alternativas vai ser divisível por três. Ah, que legal! Ele quer um maior número par. Repare que os números vão crescendo. Então o maior vai ser a alternativa aí, 98. A gente vai tirar então o primeiro um de 98 e daí vai ver se vai dar um número divisível por três ou não. Vamos lá. 98 menos um é igual a 97. 97 é divisível por três ou não? Pode ser meio difícil. 97 é um número grande. Mas eu vou ensinar para vocês um truque de como fazer para dividir números muito grandes que não sabemos de cabeça. Se está na tabuada do três ou não. Todo número que somado aos algarismos dele dá um número divisível por três será também divisível por três. Então se a gente somar 9 com 7 9 mais 7 é 16 16 é divisível por 3? Se você tiver com a tabuada do 3 em dia na cabeça você vai saber que não é. Caso você não esteja é só você repetir o processo. Vamos somar também. 1 mais 6 é igual a 7. 7 você já sabe que não é divisível por 3. Então 97 não é divisível por 3. Porque 16 não é. Porque 7 não é. Se 97 não é divisível por 3 não temos 98. Pode esquecer a letra E. Vamos para o próximo maior número que é o 96. O 96, se você tirar 1 dele vai ficar 95. Vai ficar 95. 95. Vamos repetir aquele truque. 9 mais 5 é igual a 14. 14 é divisível por 3? Não sei não. Vamos lá gente. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então 14 não é divisível por 3. Pode riscar. Se 14 não é 95 também não é. Se 95 não é também não será a alternativa dele. Vamos para o próximo maior número que é o C, 94. Eu vou fazê-lo aqui em cima para caber melhor. 94 menos 1 é igual a 93. Hum, você viu esse número terminado em 3? Você já deve estar pensando esse deve ser. Mas para ter certeza vamos repetir o truque novamente. 9 mais 3 é igual a 12. 12. Lembra a quantia que eu fiz? 9 vezes 1 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, se é o 12 divisível por 3, o 93 também é. E se o 93 é divisível, então essa é a nossa alternativa correta? Letra C. queira. Tchau. 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 Tchau.